Neste Natal, as aventuras continuam com Little People, com o trailer de aventuras. Preparem-se para um acampamento com fogueira. Que tal uma aventura noturna? As malas estão prontas, todos a bordo do avião. A viagem pelo pequeno grande mundo de Little People já vai começar. Para muita diversão e aprendizagem.